Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que a gente utiliza. Então bora lá. Tenho duas notícias aqui em relação a Binance. Uma que, ok, não vai trazer um impacto muito grande para o mercado e tal. E a outra que vai entristecer um pouco os nossos corações, será? Bom pessoal, o juiz determina que seleção da Argentina rompa contrato com a Binance. Então o que acontece? A gente sabe que existe um mover por parte do Estado para... Eles sabem que eles não vão conseguir erradicar as criptomoedas, mas eles vão conseguir atrasar o processo. Nesse caso aqui especificamente, a questão não foi o fato de ser a Binance. Foi o fato de que a seleção argentina tinha um contrato com a Socios.com e o token da Argentina era vendido na Socios.com e também na plataforma da Shills. Que é a rede em si, o protocolo em si que é usado para o token específico da seleção da Argentina. E o que acontece é que, pelo que eu entendi, eles não tinham um contrato de exclusividade com a Socios.com, mas houve uma espécie de conflito de interesse. E por conta disso, o juiz veio e determinou que, olha, você encerra esse contrato aí com a Binance e não vai poder prosseguir esse negócio porque você já fechou com a Socios.com e você vai prejudicar a Socios.com se você fizer isso. E o que acontece é que a Binance provavelmente fez uma oferta bem melhor. Eles decidiram aceitar a oferta da Binance e ficar trabalhando com os dois, mas infelizmente não foi possível. E agora vamos falar aí de algo assim, né? A gente já vem comentando sobre isso faz tempo. A Binance restringe mais de 200 contas para atender a exigências anti-lavagem de dinheiro. E isso aconteceu na Nigéria especificamente. Deixa eu explicar aqui para vocês. Muita gente fica aí, ah, o Sizi, ah, a Binance, libertarianismo. Gente, esse romantismo aí não existe. A corretora é uma empresa e essa empresa faz o que é melhor para ela. Se em determinado momento ela chegar e constatar, olha, pra gente não compensa, siga as determinações estatais, senão a gente vai quebrar, não vai dar certo o negócio aqui, vale a pena pagar umas multas aí, já era. Então, ela vai agir dessa maneira. Só que o que acontece? A Binance recebeu um monte de restrição pelo mundo todo. A Inglaterra, todo mundo tentando bater na Binance. Ela é a maior do mundo. Ela sofreu em relação a isso. Sofreu, não o suficiente para fazer eles desistirem de serem uma empresa. Mas o próprio Sizi já falou, olha, a gente vai buscar uma adequação aí com o Estado e tudo mais. Eles não estão fazendo na velocidade como o Estado queria, da maneira como o Estado queria. Mas até certo ponto eles estão, sim, fazendo uma adequação aos moldes estatais. Então, a gente observa que, cara, não existe essa filosofia libertária aí no mercado das criptomoedas. Você pega as brasileiras, então, as brasileiras são bem piores. O negócio é muito feio, mas muito feio. Você vê aquela galera lá que se juntou, a Foxbit, o mercado do Bitcoin, a Novadax e tal. Chegou a Binance no Brasil. Qual é a ação? Vocês ganham dinheiro e se manda o público libertar. Vocês ganham dinheiro e se manda a galera que trabalha com criptomoedas. Daí, quando chega a Binance, vocês vão lá e recorrem ao Estado? Hum, tá bom. Então, assim, tá todo mundo defendendo o seu. E o Estado tá tentando fazer o que pode. E eles chegaram pra Binance e falaram, ó, bloqueia a conta aí dessa galera que a gente não quer que as coisas funcionem dessa maneira. Então, em uma carta, o senhor da corretora, o Chapin Zal, o Cizi, supostamente disse a esses usuários que a empresa havia tomado a decisão para garantir a segurança de usuários e para atender às exigências de autoridades internacionais. Segundo o Decrypt, Zal supostamente afirmou na carta que a empresa já havia solucionado 79 casos e continuaria trabalhando nos demais. O senhor da companhia também teria dito que os casos que não estavam ligados ao descumprimento da lei seriam resolvidos em duas semanas, né, praticamente 15 dias. E o que a gente observa é o seguinte, a Binance criou até uma plataforma pra quando um órgão regulamentador ou alguém do Estado e tal quiser chegar e pedir alguma coisa, eles podem pedir. Então tem um canal de fácil acesso a Binance, pelo menos essa é a ideia. E, cara, não fica nessa, não. Ah, Binance, se o Estado pedir, a Binance vai defender os ideais. Não, Binance é uma empresa normal, cara. Eu trabalho lá, trabalho com eles e tudo, porque, de fato, é a melhor opção que a gente tem pra hold de pequenas quantias com base em um rendimento, né, fazer stake e tal. É a melhor opção que a gente tem pra fazer trade, tem mais volume e tudo mais. Mas o dia que chegar outra e falar assim, ó, ó, tá muito melhor, eu vou trabalhar com essa outra, né. O pessoal lá da Binance é muito legal, muito gente boa, gosto pra caramba de todo mundo que eu já conheci que trabalha na Binance. Mas, assim, cara, eu não ponho meu sentimento no mercado aí, não. Pra mim, são negócios, tá. E, felizmente, né, a Binance é a melhor opção que a gente tem hoje pra trabalhar. E o que acontece é se o Estado, se o Brasil ou qualquer país chegar e falar assim, ó, eu quero bloquear aqui 500 contas. Ele vai lá e a Binance vai lá e vai bloquear, né. Lógico que vai ter uma avaliação prévia e tudo, mas no fim das contas acredito que ela vai seguir o que o Estado determinar, tá bom? Então, por isso, guarde seu dinheiro em carteira, não guarde em corretora, né. Em corretora você vai deixar o que você vai tradar, você vai deixar o que você vai utilizar. Você não vai ficar aí brincando, né, de deixar dinheiro parado e vou esquecer na corretora, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.